Olá, tudo bem? Filipe Oliveira, seu corretor da cidade de Duque de Caxias, trazendo mais uma novidade aqui para você. E antes de tudo, quero te pedir, deixa aquele like, se inscreve aí no nosso canal, deixa o sininho ativado para você receber as melhores opções aqui na cidade de Duque de Caxias. Pessoal, estou aqui no Jardim Olimpo, trazendo uma casa toda a terra, é isso mesmo, sem segundo andar. Uma casa contendo três quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma linda área gourmet. Vem comigo conhecer, mas antes de tudo, roda a vinheta. Então pessoal, essa aqui é a fachada do imóvel, você vai ver, todo rebaixado em 3D, está tudo com lâmpada embutida. E aqui é a garagem para dois carros, não é para botar duas SUV ou dois sedãs ou dois jets. Vem comigo que eu quero te mostrar essa linda sala. Então, olha o espaço dessa sala, tem uma noção do que é sala grande essa daqui, é a verdadeira sala realista no Duque de Caxias. E também quero chamar a sua atenção para o lustre, olha que lustre bonito, moderno, as cores do imóvel completamente clara. Você vê a luz entrando tanto pela frente do imóvel como pela lateral. Lembrando que esse construtor, ele deixou toda a área, toda a infraestrutura do split, que é a parte elétrica e o dreno. Vem comigo conhecer a suíte. Vamos começar pela suíte. Olha que porta também diferenciada de madeira, com alumínio, muito bem acabada. Vamos conhecer aqui a suíte, também porta de madeira. Lembrando da infraestrutura, olha que iluminação você está tendo aqui hoje à tarde. São exatamente 1 hora e 19 minutos. Olha que luz que entra pelo imóvel. E aqui você tem a suíte, já com um imóvelzinho, a pia. Olha que pica aqui, completamente de alumínio. Aqui a parte do boxe, o indivíduo temperado da New Temper, o acabamento ali do piso. Vem comigo, vamos lá conhecer. Aqui o outro quarto. Então você tem essa função de sala para os quartos e o banheiro social. Então você tem aqui mais um quarto. Olha a amplitude desse quarto. Olha que tamanho espetacular desse quarto. Olha que iluminação que entra. Então você tem todo o espaço. Vamos botar uma Queen, uma Kids Cider também aqui. Vamos conhecer o outro quarto aqui. Esse dá acessão aos fundos do imóvel. Aqui se você quiser botar uma piscina, não é bom ver. E lembrando, os dois quartos têm infraestrutura para espreite. Está ali o dreno e a elétrica. E eu quero te apresentar o banheiro social. Olha o tamanho desse banheiro. Olha aqui. Você já tem aqui a pia também. Uma bica em acabamento de alumínio espetacular. Olha. Já aqui o armário. Blindex. Chuveiro. Tá? Então assim, um imóvel excelente. Vem comigo aqui. Olha que sala linda, gente. Então, essa sala com todo o acabamento de gesso, né, repachado, 3D, lâmpadas de géries embutidas, né? Então, essa cor dessa varinha aqui, diferenciada. E aqui você tem a cozinha. Então deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui nessa cozinha. O que acontece? Quando você está fazendo alguma gordura, essas coisas, né? Se você não tiver uma coifa ou não tiver um sugar, né? Você vai prestear toda a sala com a gordura, com o cheiro da gordura. O construtor, ele pensou em tudo. Ele já botou uma porta aqui, que não dá acesso ali quando você estiver fazendo uma fritura para a sala e botou uma outra porta nos fundos, que aí o cheiro pode vir para cá, né? E eu quero te lembrar o seguinte, a parte inferior aqui, toda amobiliada, tá? Vem comigo. Agora a gente vai acessar a parte externa, no qual já tem um espaço, se você quiser botar numa piscina, tá bom? E tem essa parte aqui espetacular, né? Aqui você tem um lavabo e aqui a área gourmet, né? A churrasqueira, a pia. Esse móvel, se você dá uma olhada, a gente vai fazer uma passagem externa aqui, ó. Ele não é colado, ele é completamente flutuante, que a gente chama, né? Existe um muro e depois vem a casa. Olha que cor linda de acabamento. Vem comigo. Lembrando, toda a parte externa no porcelanato, tá? Toda a parte externa no porcelanato. Aqui, ó, desinfraestrutura. Olha que paredão. Então você vai ter todo esse espaço hoje aqui no Jardim Olímpico. Vem comigo que eu quero te contar o preço desse móvel e a forma de pagamento. Vem. Você tem um portão social e você tem um portão de garagem automático. Pessoal, esse lindo imóvel está sendo vendido por 600 mil reais, aceitando financiamento bancário. Você quer saber mais sobre esse móvel? Você pode me chamar ou no direct ou no WhatsApp. E eu quero te fazer um pedido. Se inscreve aí no nosso Facebook e também siga a gente lá no Instagram. Imóveis Duque de Caxias. Vem comigo que hoje tem venda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto